Obrigada, Andréia. Boa noite a todas as pessoas presentes. Obrigada por terem vindo. Quero agradecer demais ao Labo por mais essa oportunidade incrível. Como a Andréia já falou, a gente tem trabalhado juntas desde que eu comecei meu pós-doutorado. Eu estou no estágio pós-doutoral junto ao Labo. E na coordenação, então, desse grupo de trabalho, que a gente está chamando de grupo de estudos, grupo de pesquisas, a gente reúne pesquisadores de muitas matizes e temas no campo do racismo e do antissemitismo, pensando diásporas. E eu estou muito emocionada com o evento de hoje, desde que a Andréia comentou comigo que ele aconteceria. E numa conversa nossa, das tantas, eu comentei com ela que eu fui convidada a fazer uma gravação de um pequeno videozinho para o Observatório Judaico de Direitos Humanos a respeito da passagem dos 80 anos do Levante do Gueto. E foi uma honra para mim, por não ser judia e por ter sido convidada, por ser uma parceira desde a fundação do Observatório Judaico de Direitos Humanos. Então, foi muito tocante para mim saber que nós teríamos esse momento. Então, vou fazer uma fala muito breve. Nós estamos aqui para a aula aberta, Jeanette Weinstein, sobre Around Us, a Sea of Fire, que é uma exposição que aconteceu no Museu da História de Judeus Poloneses ou do Povo Judeu em Varsóvia, na Polônia. E a gente vai, então, a partir das reflexões, Jeanette, e das imagens que a gente vai ver, numa apresentação que está maravilhosa, palavra de quem já viu, a gente vai conversar um pouco sobre a memória, sobre o Gueto de Varsóvia, sobre o Levante do Gueto, sobretudo, sobre essa memória de resistência, de coragem, de luta, e sobre essa exposição, que por motivos muito especiais, saberemos por que a NET vai nos contar um pouco dessa história e dessa passagem, desse encontro com a exposição e da participação dela na exposição. E, mais uma vez, a gente pensar sobre a reafirmação dessas memórias que são de resistência, de sobrevivência, de memória, de história, daquilo que a gente não pode apagar, nem fingir que não aconteceu, independente dos resultados do Levante ou do que acontece após o Levante do Gueto de Varsóvia, nós sabemos que essas pessoas escreveram o seu nome na história e que essas memórias todas, de todas essas pessoas, sejam sempre abençoadas e que a gente nunca se esqueça de que resistir é preciso e quando a gente pensa contemporaneamente sobre essas reavivações de antissemitismo, de racismos, de xenofobias, a gente sabe que esses nossos medos e fantasmas estão mais vivos do que nunca. Então, nunca é demais a gente falar sobre isso, a gente relembrar essas ocorrências, esses momentos históricos e a gente vai ter, certamente, uma aula aberta muito maravilhosa. Para mim é uma honra poder fazer essa apresentação e estar aqui e passo a palavra para a NET diretamente para que a gente possa, então, dar início. Obrigada a todo mundo. Boa noite para todo mundo. Obrigada, Andréia, pela oportunidade. Andréia sempre apoiando. E é muito bom poder divulgar aquilo que eu vi nessa última viagem que eu fiz para a Polônia. Eu vou contar resumidamente o que aconteceu. A minha mãe foi uma sobrevivente de guerra. ela viveu, ela passou os dias dela durante a guerra no gueto de Varsóvia e quando o gueto de Varsóvia foi destruído, quando teve o levante do gueto de 19 de abril de 43 até maio, prática, 16 de maio, praticamente um mês de levante, onde os judeus tentaram resistir aos nazistas, ela ficou escondida, depois da destruição do gueto, ela ficou escondida no gueto, nos escombros. Isso, para mim, era um fato, como ela nunca falou a respeito, era um fato desconhecido, quer dizer, eu não soube desses detalhes. Eu contei toda a história dela o ano passado numa palestra, e aí eu fui chamada, eu fui contatada pelo Polymuseum em Varsóvia, que é o Museu dos Judeus Poloneses, para contar a história da minha mãe, porque a minha mãe deixou um artigo, ela escreveu um ensaio sobre a vivência dela, que ela viveu de abril de 43 a dezembro de 43 dentro do gueto destruído. Vivendo nos escombros, vivendo nas piores condições possíveis, assim, inimagináveis, uma coisa, assim, absurda, que não dá nem para a gente pensar que isso aconteceu. Só que aconteceu, e que eu soube que 50 mil judeus ficaram nessa mesma situação escondidos dentro do gueto destruído. O gueto ainda cercado por muros, e eles vivendo lá em condições subhumanas, em condições impossíveis de viver. O museu, para comemorar os 80 anos do levante do gueto, fez uma exposição temporária chamada Around Us, A Sea of Fire, onde ele conta a história desses civis que sobreviveram, e que foi, para mim, uma coisa totalmente inesperada, foi uma coisa totalmente incrível, porque eles conseguiram fazer uma exposição interativa, uma exposição imersiva sobre a vida dessas pessoas durante esse período. Eles pegaram depoimentos, eles pegaram relatos desses, de 12 sobreviventes, a minha mãe, um deles, e contou a história do que aconteceu baseado nos relatos desses sobreviventes. Eles chegaram a níveis de detalhes tão grandes que eles têm lá o mapa dos bunkers onde as pessoas ficaram escondidas, e fizeram uma série de eventos sobre isso. Para mim, isso é uma coisa totalmente inesperada e fiquei muito surpresa. Eu fui há 12 anos atrás para a Polônia com a minha filha, onde ainda não existia esse museu. E era muito difícil, eu fui atrás de toda essa história, eu fui tentar descobrir, eu fui com Lonely Planet na mão para tentar descobrir os pontos, tentar saber onde estava um pedaço do muro do gueto, e não consegui achar nada ninguém dava informação nenhuma. Era uma coisa que os poloneses queriam esconder. Simplesmente não existiu, bola para frente, vamos embora, não tem nada disso. Só que esse museu, com a história dele, conseguiu resgatar tudo isso, porque os judeus fizeram uma parte super importante na história da Polônia. O museu conta a história dos judeus de mil anos atrás, ou seja, desde que eles saíram da Península Ibérica, fugindo da Inquisição e se estabeleceram na Polônia, e graças à proteção do rei da época, eles conseguiram se estabelecer lá e conseguiram fazer florescer a economia lá, até uma época que eles já não eram mais benquistos, e aí eles continuaram a ser perseguidos, como sempre foram durante a história. temporária. Então, esse museu retrata essa vida dos poloneses lá e, ao mesmo tempo, fez essa exposição temporária sobre esses judeus sobreviventes do gueto de Varsóvia, como eles viveram, em que condições. Você entra na exposição, você vê um bunker, tipo uma simulação de um bunker, você sente o cheiro de queimado, você ouve os sons, você ouve os gritos, você ouve os tiros, é muito impressionante, é muito impressionante. Eu tive que, realmente, ficar bem afastada, eu tive que nem pensar que era minha mãe que estava lá, porque, senão, eu não conseguiria visitar a exposição. Fora isso, o museu fez uma série de eventos que eu achei também incríveis. Eles fizeram murais no centro da cidade com a história de cada um, de cada sobrevivente, murais enormes, tipo numa praça da Sé, lá numa saída de metrô, contando e desenhando, e depois a Andréia vai mostrar as fotos disso. eles fizeram monumentos, pequenos monumentos, no lugar onde eram os bunkers, onde as pessoas estavam escondidas, e em cada um eles contaram a história da pessoa que estava lá. Isso, você se inscrevia num tour do museu, saía do museu com um guia, o guia ia até lá, contava a história da pessoa e era feito à noite e em cima desses monumentos tinham cristais que eles iluminavam e era muito bonito, era muito tocante. Eles fizeram histórias em quadrinhos, em praças de Varsóvia, contando a história do gueto de Varsóvia. E tudo isso, por exemplo, o museu foi construído em cima do lugar onde foi o gueto. Então, você vê que é um bairro totalmente novo, mas você vê, você sente uma coisa muito esquisita saber que tanta gente morreu lá e tanta gente ficou lá. No começo da exposição, você tem uma parte onde tem fotos que nunca tinham sido divulgadas, mostrando a área, mostrando quando foi feito esse levante, quando os alemães colocaram fogo no gueto. Então, você vê a foto do gueto se incendiando e você vê as pessoas assistindo aquilo e não fazendo nada. Então, situações normais de vida dos poloneses assistindo um drama enorme acontecendo lá dentro. quer dizer, eu acho que, Andréia, você pode mostrar alguma coisa que eu acho que ficaria... Vamos. Lembrando, Anete, que a gente, de acordo com o Congresso Mundial Judaico, os números durante a Segunda Guerra, 85% da população judaica na Polônia foi dizimada, 85%. E a representação e o papel da Polônia na Segunda Guerra, porque algumas pessoas aqui, obviamente, do nosso público entendem o que a gente está... Quer dizer, tem um conhecimento mais aprofundado, porque estudam muito isso aqui com a gente em outras questões, mas talvez a gente tenha aqui pessoas que ninguém é obrigado a ser PHD e saber tudo de Holocausto, né, gente? Porque, inclusive, não é uma coisa tão alegre assim, muito pelo contrário. A questão é assim, o papel da Polônia, o que eu acho que o que é importante da Anete estar falando também é o quanto isso é importante fazer esse museu dentro da Polônia, por todos os campos de concentração ali e pelo nível de antissemitismo do país, absolutamente, até os dias de hoje, preocupantes para não dizer outra coisa. E com 85% da população judaica dizimada, quer dizer, um judaísmo que não volta, né? Então, isso é muito importante da gente entender aqui. Muito bem. Então, como a Anete me passou, vamos primeiro ver o vídeo da exposição e depois ela vai passando com vocês nas fotos para a gente entender o papel da mãe dela e para a gente entender o papel dessa exposição. Então, vamos lá comigo, gente. Deixa eu já deixar o vídeo aqui. Vou, prontinho, e aí a gente compartilha. Já estão vendo a minha tela? Ótimo. Então, vamos lá. Espera aí que eu acho que eu não compartilhei o som. Então, vamos de novo porque a pessoa, né? Começou a fazer o zoom ontem, só há três anos e meio e aí às vezes tem algum problema de compartilhamento. Pronto, share sound. Pronto, enfim, pro MALCOPRO. Pronto, ou para nós pessoas ou para nós ou para nós beckas ou para nós ou para nós ou para nós para nós buscamos E vamos, agora a Anete vai com a gente compartilhando. Eu vou compartilhar aqui e ela vai contando para a gente as imagens que a gente vai ver. Eu coloquei no chat o link da palestra que ela fez no ano passado, com as informações sobre a mãe dela. E agora a gente vê a palestra, as fotos. Vamos lá. Deixa eu deixar aberto. Opa, saí daqui e deixar o evento aqui. A exposição, Anete, vamos lá. Esse é o nome da exposição, Around Us, a Sea of Fire. E eles fizeram esse livro belíssimo, onde cada descendente de sobreviventes escreveu sobre a sua mãe, o seu pai, a avó, a avó. Eu estou com o livro aqui. É uma coisa muito incrível. A Andréia viu o livro com as fotos e com todos os depoimentos. É muito, muito bem feito. Muito bonito. Esse é o cartaz da exposição. A exposição fica até janeiro. Isso é aquele mural que eu falei que foi feito lá no centro de Varsóvia, onde tem as fotos de todo mundo e alguns trechos de relatos que eles fizeram. E aqui à esquerda é uma foto do gueto de Varsóvia, que eu encontrei sem querer no Museu do Holocausto de Washington e em vários outros museus do Holocausto, onde a minha mãe está atravessando a rua. Você vai ver um soldado alemão e os judeus com a abraçadeira. Aqui acho que a Andréia está apontando a minha mãe. Ela está atravessando. Isso foi no começo do gueto, onde ainda você tinha um casaco para vestir, um sapato para vestir ou alguma roupa. Depois, já no final, ficou terrível. Essas são fotos do incêndio do gueto. São fotos que nunca tinham sido reveladas antes, porque antes somente os alemães, somente os nazistas divulgavam fotos que eram tipo propaganda nazista. Essas são fotos verdadeiras de incêndios em edifícios e tudo. Mesmo quem viu o filme O Pianista, do Polanski, ele é bem verídico. Também fala sobre essa parte do levante do gueto. Aqui é o mapa do gueto, aquele que eu fiquei muito impressionada, porque tem todos os bunkers e o nome de cada pessoa, cada sobrevivente, que ele ficou escondido nesse bunker durante essa fase pós-destruição do gueto. A minha mãe ficou nesse branquinho no meio que a Andréia está apontando, e a minha mãe escreveu tudo isso com pseudônimo. Isso foi em 1947, quando já tinha o regime comunista, então ela não pôde escrever com o nome verdadeiro, que era Stefania Sieka. Ela escreveu como Estela Fideuzeit. Essa aqui é uma parte do museu da Exposição Permanente, onde conta a história dos judeus de mil anos para cá. O museu é incrível. O museu é muito legal. Pode passar, Andréia. Estou passando, foi? Não, estou indo. Eu passei, não está mostrando para vocês? Agora, de dentro e de fora, Anete, está vendo? Sim. Pronto. Esse é o museu. O museu ocupa um quarteirão inteiro. Ele é enorme e ele é um projeto arquitetônico fantástico. Dois arquitetos noruegueses fizeram. Por dentro, ele tem a cor das pedras de Jerusalém e ele tem uma abertura que dá para o jardim. E essa abertura e essa fissura no museu significa a abertura do mar vermelho, quando Moisés libertou os judeus da escravidão no Egito. Tudo lá tem um sentido, tudo tem um significado. É muito, muito legal. Em frente ao museu, você tem o monumento dos heróis do gueto. Isso é uma coisa que eu não falei, mas do lado de trás desse monumento dos heróis do gueto, eles fizeram um monumento em homenagem aos civis do gueto. Então, essa parte foi feita a inauguração dessa parte do monumento, simbolizando todos os civis que ficaram lá. E que pouquíssimos sobreviveram. O que é interessante, Andréia, só um pouquinho. O que é interessante ver que, hoje em dia, na Polônia, você tem uma cerimônia de inauguração do monumento em homenagem aos judeus civis, com uma estrela de Davi estilizada com flores, com uma menorá. Teve um rabino que tocou chofar, uma coisa inimaginável, e que foi feita. Teve uma cerimônia, eu estava lá, os meus amigos que foram juntos, meus amigos queridos estavam lá. Tinha um coral que cantando músicas em índice, que era a língua que os judeus falavam na época. Quer dizer, tudo simbólico e tudo muito importante, porque é um lugar onde os judeus foram praticamente dizimados, aconteceu isso 80 anos depois. Pode continuar. Esse narciso estilizado é o seguinte. A história, um sobrevivente antigo do gueto, um dos poucos sobreviventes que continuou morando na Polônia, ele, todo ano, todo 19 de abril, que era o dia do levante do gueto, alguém depositava nesse monumento dos heróis essas flores, esses narcisos amarelos. Então, eles fizeram uma campanha, fizeram essa flor estilizada, como se fosse a estrela de Davi, e todo ano, nessa época, muitos voluntários entregam para a população de várias cidades da Polônia, por volta de 450 mil flores para as pessoas usarem. 450 mil foi o número máximo de judeus dentro do gueto de Varsóvia. E em volta do museu você vê todos esses narcisos plantados, eu tenho aqui uma florzinha, é a coisa mais... é muito bonito. Essa é a porta do museu, e onde na porta do museu você tem um tijolo do antigo gueto, simbolizando aquele sinal que você... onde mora um judeu. A mezuzah, sim. A mezuzah, dentro tem uma oração, e essa mezuzah enorme é feita com um tijolo do gueto que foi destruído. Tudo simbólico, tudo muito simbólico. Esse é o mural da minha mãe, essa é a minha mãe, que foi desenhada. E aí ela diz que ela chorava de fome e que só de pensar em comer batatas ou casca, ela já chorava, ela já ficava emocionada, ela sonhava com isso todo dia. Aqui é uma parte do museu, muito legal, eu não sei se dá para ler o que está escrito, mas que conta que tudo isso foi feito com o depoimento desses 12 sobreviventes. E aqui você tem as fotos dos 12, a primeira é a minha mãe, e aí dos 12 e a história embaixo de cada um deles. Isso, eles falam assim, os nossos guias para esta exibição são 12 autores de testemunhos do Levante do Gueto de Varsóvia. Suas vozes nos levam através da exposição inteira. Aqui estão suas histórias e os lugares que eles se escondiam durante o Levante. Então essa é a primeira imagem, em polonês e inglês, que você colocava o fone, Anete, você coloca o fone, e aquela voz te acompanha ao longo de toda a visita. Você tem uma sonoplastia na exposição que você se sente lá dentro. Você tem inclusive o cheiro, é muito legal. A temperatura, você falou também, né? É, é bem quente, é bem quente. Você vê, você sente... Essa é a minha mãe. Embaixo tem a história dela. E uma coisa também muito impressionante são que os depoimentos, tem depoimentos de vários sobreviventes, esse é um depoimento da minha mãe, está em polonês, mas o que é incrível é que está escrito com a letra dela. O museu chegou a um nível de detalhe que não só divulgou o que ela escreveu, como com o próprio punho dela. Quer dizer, isso tem de todos os sobreviventes também. Esse é aquele monumento que eu falei onde ficavam os bunkers, então, que tem a história dela nessa pedra, e tem esses cristais que eram iluminados à noite. E aqui também é um cartaz de rua que conta... Aqui, Estela Fidelzaida, alguma coisa que ela escreveu aí, que eu não estou conseguindo enxergar, mas... Fica tranquila, eu leio, Anete, fica tranquila. Estamos aqui para isso, a gente lê. Então, ela fala, a prisioneira do gueto de Varsóvia, ela deixou um testemunho. Dia 24 de abril, sábado, nós fugimos do esconderijo, quer dizer, scattering, quer dizer, nos espalhando e tal. Das janelas, a gente podia ver o prédio de madeira de um andar na frente da casa já pegando fogo. Eu corri para cima achando que eu seria capaz de chegar na Milla Street, na rua, através do sótão, em cima. No sótão, tinha muita gente de uma casa que tinha pegado fogo nessa rua. Eles estavam buscando segurança na direção oposta. Essa casa, nessa rua, estava queimando, e os alemães já tinham cercado todo o térreo, todo o jardim, digamos assim. Eu corri para o primeiro andar. A escada que estava descendo estava pegando fogo, mas, sem pensar, eu agarrei uma corda de um apartamento perto, prendi essa corda e fui capaz de aterrissar, de pousar, vamos dizer assim, na entrada do cellar, como se fosse um espaço ali, tentando evitar as chamas. Não havia alemães nessa parte onde eu fiquei, e eu acho que eles estavam com medo de ficar perto do fogo. Eles estavam do outro lado da rua Volinsca e não paravam de atirar continuamente. A casa de madeira agora estava quase inteira no fogo e isso foi, de uma certa maneira, uma sorte. Por quê? Porque os alemães, atirando no fogo, não conseguiam ver os seus alvos. Bom, essa senhora, à esquerda, é a única sobrevivente desse grupo de 12 pessoas. Ela mora atualmente em Varsovia, ela tem 94 anos, uma simpatia, e ela tinha 11 anos quando ela conseguiu sair do gueto. Então, tem toda a história dela lá. Ela é uma das 12 sobreviventes. No meio, quem está discursando é a Bárbara Elkin, que é uma historiadora, uma socióloga, que foi ela que me achou via Facebook, e ela que usa o ensaio escrito pela minha mãe para dar as suas aulas sobre o Holocausto. E ao lado dela, essa mais alta, é a curadora da exposição. O interessante é que nenhum que trabalha no museu, o diretor, nada, nenhum é judeu. Então, é um trabalho espetacular que eles fazem. E a importância dela, né, Anete da Bárbara, nos estudos de homocal? Muito, muito. É uma pessoa essencial. Ela é mundialmente reconhecida. Exato. Essas são fotos, o museu me pediu fotos da minha mãe depois, na vida dela, depois quando ela veio para o Brasil. Então, essa primeira foto, eu, meu pai, minha mãe, eu pequenininha. Depois, ela, até o final, ela foi uma pessoa muito... Ela foi muito dura, mas ela também não ficou, não demonstrava o trauma que ela viveu. Então, ela sempre foi muito alegre, muito decidida, muito para frente. Embaixo tem a família, né? Tem eu, meu marido, meu pai, minha mãe, meus dois filhos. Isso, na época... Primeiro, a de baixa, na época do Bat Mitzvah, que é a festa de maioridade de 12 anos das meninas. O Bat Mitzvah da minha filha. E, ao lado, no Bar Mitzvah, que é a festa de 13 anos, que foi 13 anos do meu filho. Agora, eles já estão crescendo um pouquinho. Crescendo um pouquinho. Estão aqui presentes conosco. Dona Marina, André, uma alegria. Isso. E agora, a gente tem a felicidade de ter... Cada um tem dois filhos. O André tem um casal. A Marina tem dois meninos. Essa foto à esquerda é meu pai e minha mãe. Minha mãe, quando... Eu só soube de toda a história da minha mãe quando ela deu o depoimento para a Chua Foundation, do Spielberg. E aqui é uma foto, ela dando o depoimento e meu pai do lado. Meu pai também passou muita coisa, mas meu pai não quis dar o depoimento. Ele só falava para todo mundo. Então, é uma pena, porque muita coisa dele se perdeu. Mas ele também foi uma pessoa incrível e também passou por muita coisa. Ele não passou no gueto, mas ele estava na Polônia também. Eles não se conheciam na época, eles foram se conhecer depois. E, por último, umas fotos da minha mãe em várias épocas, antes da guerra, depois da guerra. E voltamos aqui e temos tempo para algumas questões, Anete, que a gente levantou. Primeiro, a fala da Anete completa sobre a mãe e sobre o depoimento a gente já colocou aqui no chat. Está no nosso Labo Lecture, a palestra que ela deu o ano passado, em abril, no aniversário 79 do gueto, sendo o nosso, o que a gente está falando dessa exposição, o número 80. E aí a gente tem algumas perguntas, Anete, para a gente conversar e tal. A Annelise também já colocou aqui o link do museu para quem estiver interessado em comprar o guidebook, que é uma coisa maravilhosa. A Anete até perguntou na semana passada, quando a gente se encontrou, se eu queria pegar e levar para casa. Eu disse que eu não teria essa responsabilidade, porque eu fiquei com tanto medo de mexer naquilo, gente, porque eu fui assim, e é o amor que a gente tem pelos livros, eu acho que agora a gente vai comprar. Uma pergunta... Está aqui o livro. Está aqui, olha, gente. Pelo amor de Deus, gente. Olha esse livro, que coisa maravilhosa. É incrível, é incrível. É incrível. É a diagramação, as fotos, é maravilhoso. Uma pergunta interessante que veio. Fala, Ani. Pode falar. Me dá dois segundinhos. Eu coloquei o link original do museu, 115 slots, eu estava fazendo a conversão aqui, caso alguém perguntasse, 115 slots poloneses dá mais ou menos 28 dólares, e são 400 páginas, então, assim, vale... Não tem como dizer que não vale a pena comprar, assim, não sei como funciona, shipping para o Brasil, essas coisas, mas aí é a gente entrar lá e descobrir, mas só caso alguém queira saber quanto é, porque o valor ali está em slots poloneses, então 115 dá mais ou menos 28 dólares hoje, e é isso, vale muito a pena, porque são 400 páginas de história, de memória e de depoimentos que certamente transformarão muitas vidas, né? Perfeito. Obrigada, querida. Perfeito, obrigada. Aqui no Laboa a gente já faz isso, até conversão, a gente já informa aqui. Anete, a pergunta interessante, quando você esteve lá, a Anabela pergunta aqui, quem é o público que está indo ver essa exposição? Olha, você tem muitos poloneses vendo, assim, muita gente da Polônia e você tem muitos turistas, porque agora isso, o museu virou um atrativo turístico muito forte em Varsóvia, quer dizer, e você entra lá, a gente passou uma tarde inteira lá dentro, fora da exposição temporária, a exposição permanente é muito completa e é muito legal. Então, eu acho que vem gente do mundo inteiro para ver e o próprio pessoal, e tem muito estudante, eles fazem muitos cursos, eles fazem muitos eventos, um evento, eu estou seguindo o museu agora, e um evento interessante que eles vão fazer é um shabat, é um jantar de shabat, que é de sexta-feira à noite, com projeções das obras de Marc Chagall e com comida da Bielorrússia, porque ele nasceu na Bielorrússia, quer dizer, é um negócio muito cultural e que você conhece a história também. Maravilhoso. E eu acho que eu queria voltar, eu queria voltar antes de continuar aqui as perguntas, tem algumas abertas, tem algumas fechadas aqui para mim, aliás, fiquem à vontade, tá, gente? Quem quiser colocar, vai dar tempo, quem quiser fazer mais perguntas pode enviar fechado para mim, como tem gente mandando, não tem problema. Eu queria voltar naquele ponto que você falou de duas coisas, primeiro, quando você teve, eu acho que com a Marina, quando vocês foram para Varsóvia há 12 anos atrás, vamos dizer, e que as pessoas não tinham nem noção e não tinham uma demarcação do muro e que você falou assim, pelo amor de Deus, cadê o muro do gueto? Então, essa coisa, e hoje, esse marco, em 2023, no meio da cidade, saindo do metrô, você tem aquele marco importante. Claro que para a gente é desnecessário falar o quanto isso era importante, mas nessa Polônia de 12 anos atrás e hoje a gente vê esse tipo de coisa sendo feita, eu acho que eu queria que você falasse mais um pouco disso. Então, eu acho que o que o museu propiciou não é somente um lugar onde você pode resgatar a história, mas simplesmente uma abertura para todo mundo saber como era para tentar diminuir ou tentar reverter o antissemitismo na medida de ver o que os judeus fizeram lá e como era a vida e que tinha muito judeu lá, que tinham judeus religiosos, ortodoxos, mas também tinham judeus totalmente integrados na vida polonesa e que seguiam toda a cultura polonesa, estudavam, participavam, faziam de tudo. Então, eu não sei quanto tempo isso pode demorar para voltar, se vai voltar ou não, mas é uma coisa para não ser perdida. Claro. Então, isso é muito importante. O Flávio faz uma colocação muito importante que eu acrescento, que ele fala o seguinte, o museu, o Polin, foi feito por poloneses não judeus, que é importante esclarecer isso. Esse aí eu complemento com uma outra questão. Este você acha que foi um movimento de somos culpados, vamos tentar reverter essa situação? Olha, eu estava lendo justamente sobre a criação do museu. O museu foi feito com a ajuda de particulares e com a ajuda governamental, tanto do governo da Polônia quanto do governo. Teve uma junção Alemanha, Estados Unidos, Inglaterra e Polônia. Quer dizer, os recursos, os raising funds para esse museu foram enormes. Então, eu acredito que a Polônia esteja, até determinado ponto, empenhada em resgatar tudo isso. é uma questão que a gente discute. Isso é discutido. É discutido. Mas que realmente está para melhor, está para melhor. Sim, é a mesma questão, eu acho, da marcha da vida. Exatamente. quando você tem uma questão, mas que coisa maravilhosa da marcha da vida, antes de eu ir para a próxima questão, Anny, abre isso, abre teu microfone porque eu acho que é isso que você vai falar. Quando você faz uma marcha da vida visitando os campos de concentração na Polônia, você tem uma questão falando assim, peraí, que momento é esse de redenção? Quem que está se beneficiando desse turismo? Uma série de questões. Pode falar, Anny. Eu queria chamar a atenção, até por conta dos comentários que as pessoas estão deixando aqui para a gente no chat, que eu acho que a existência não só do museu, mas dessa exposição, tanto das permanentes, quanto das temporárias, e de tudo isso que estamos contando a respeito dessas atividades culturais, de ser uma iniciativa não judaica, me parece que é muito importante porque a gente tem acompanhado, a minha pesquisa passa muito pelo papel das mídias e dessas plataformas de comunicação, enfim, a gente tem acompanhado uma profusão de comunicadores, youtubers, instagramers, que vão ao complexo de Auschwitz-Birkenau, porque são lugares que há muito mais tempo têm visitas guiadas e se tornaram locais de turismo e muitas controvérsias em torno dessas fotos turísticas em locais de dor, de sofrimento, têm um distanciamento de uma realidade, então me parece que a existência não só do museu, mas de uma exposição como essa, coloca toda a história e a memória num outro lugar, que é muito importante, que é de pensar não só sobre dor, sobre sofrimento, sobre os campos, e não estou entrando no mérito, se é importante ou não é importante visitar o complexo de Auschwitz-Birkenau, ou seja, qualquer outro complexo de campos que estão abertos à visitação, mas me parece que recitua as pessoas a respeito dessa história e da relação da Polônia com a ascensão do nazismo e com tudo o que aconteceu durante a Segunda Guerra. Concordo. Então, eu fiquei pensando muito nisso, a gente tem pessoas muito jovens, todo o tempo aparecem para mim vídeos de pessoas que estão passeando por Auschwitz, como se fosse a Disney, eu sempre tenho essa conversa com a Andréia, é algo que me inquieta profundamente como é possível alguém fazer vídeos para o YouTube como se estivesse na Disney, não há diferença entre estar na Disney, qualquer uma delas, na Disney no Japão, em Pozando, em Pozando, em Pozando, ou em Auschwitz-Birkenau. Então, me parece que uma iniciativa dessas, independente de ser uma iniciativa judaica ou não judaica, mas contando com fundos, com apoio, com aportes financeiros, ela é fundamental para que a gente restitui e recoloque as coisas no seu devido lugar. Então, só queria fazer esse comentário porque eu acho que realmente é muito importante essa dívida, se a gente puder chamar assim, que a Polônia como nação tem para com tudo que aconteceu no seu território, talvez sejam muitas formas de saudar isso ou de resgatar uma memória e de dignificar a memória dessas pessoas que pereceram por lá, mas que ela não fique restrita aos campos. Nem só de Auschwitz viveu a Polônia na Segunda Guerra. E eu acho que a gente poder situar a importância do gueto de Varsovia nisso tudo é fundamental. O gueto de Varsovia foi o maior gueto da Europa. Tem que se levar isso em conta. Muita gente lá. Acho que a Marina queria falar. A Marina vai falar. Fala. E até adicionando ao que a Annelise falou, quando a gente coloca isso dentro de uma cidade, a gente coloca isso no meio de uma cidade, a gente dá uma importância maior. E aí eu me lembrei, mãe, quando a gente foi lá em 2011, se não me engano, a gente teve até uma cena quase caricata de que a gente queria ver um pedaço do muro. A gente tem um pedaço do muro, do gueto, que fica dentro de um prédio. Prédio que as pessoas moram. E assim, ele não tem nenhuma sinalização. A gente só descobriu que ele ficava lá dentro. E aí o que a gente fez? Ele quer aparecer, gente. Oi! Aqui, o bisneto da Stefania está aqui. O bisneto da Stefania está aqui. Mas, enfim, a gente ficou fora do prédio esperando chegar um morador que abrisse o portão do prédio para a gente entrar. E pensa também na loucura de segurança, porque aí a gente esperou esse morador chegar e falou a gente pode entrar junto. E a gente entrou para poder visitar uma parede do gueto. Então, assim, é muito diferente você ter que fazer um trajeto desse ou você chegar lá e ter um grafite da minha avó e de todos os outros sobreviventes, né? Estou falando aqui por ela, mas dessa realização no sentido de tornar real mesmo essa história no meio de uma cenagem. perfeito. Perfeito, perfeito. Michel, você gostaria de falar alguma coisa? Alguma coisa? Você quer falar alguma coisa? Não? Está tudo bem? Está ótimo, então. Excelente. Muito obrigada por sua participação aqui, viu? Muito lindo. Anete, vem a pergunta que sempre vem a gente, a palestra que deve ser levada, a palestra da Anete, a gente podia fazer um tour com a Anete, né? Eu acho que seria bom. A palestra vai ficar aqui gravada e eu recomendo que todos acompanhem as redes do Labô também porque a gente sempre está falando desse assunto absolutamente necessário. Mas uma questão que eu acho que foi levantada na tua outra palestra e agora, que eu acho, se você puder falar a respeito, porque é uma curiosidade e é muito interessante, que é como foi descobrir a história da sua mãe por meio de uma pesquisa cinematográfica, né? Ou a Elaine, que está fazendo a pergunta, ela falou, não sei se defino assim o trabalho de Spielberg. Você teve vontade de escrever a respeito, além desse registro incrível do museu? Elaine é professora de literatura. Essa ideia, eu acho que do livro, ela está querendo te perguntar alguma coisa. Foi muito dolorido ver a história da minha mãe, porque são coisas que a gente não tem nem coragem de repetir as coisas que ela falou. Quer dizer, para mim, é muito dolorido. Eu não sei se eu teria forças para escrever um livro sobre isso. Eu acho que, por enquanto, nós vamos deixar como está. eu acho que a gente, eu acho que eu me aprofundei bastante quando a Bárbara é alguém que me procurou, eu me dediquei bastante, eu escrevi tudo que eu sabia, assim, sobre ela, baseada no que ela falou, no depoimento. Quer dizer, eu acho que foi, se ela tivesse contado isso para mim, eu iria ficar com um peso muito grande, eu acho que ela quis me proteger, e eu acho que eu faria a mesma coisa com a minha filha. Então, foi através de um filme, através de um intermediário que, de repente, você pode se distanciar e ser mais racional e menos emotivo. Então, mas, assim, eu acho que todo esse trabalho, tudo isso que foi feito, ela está vendo lá em cima, ela deve estar emocionadíssima. Sim, deve estar, e todos nós, sempre, e eu acho que tem uma questão muito importante que a gente sempre fala quando a gente estuda a memória e a gente estuda o holocausto e a gente fala, assim, e a gente estuda muitos relatos de testemunhos, né? Quando a gente fala dos relatos de testemunhos, a gente fala dos livros, vamos dizer assim, conhecidos, como Elie Wiesel, A Noite, como Vitor Frankl, Em Busca de Sentido, ou como Primo Leve, A Isto Homem, né? A gente diz que Anne Frankl não é relato de testemunho porque, infelizmente, ela não ficou para contar. Não ficou. Não ficou. Mas, quando a gente vê, não especificamente do gueto, mas especificamente dos relatos de testemunho, as pessoas não são obrigadas a contar, como o seu pai não quis contar. As pessoas têm as suas questões pessoais e que a gente deve respeitar, e algumas levam, como a gente conheceu muitas pessoas aqui no Brasil e em outros países, algumas levam a missão de vida a contar para as outras gerações. Algumas levam a essa missão de uma forma muito profunda, muito bonita, porque o objetivo sempre, por mais básico que seja o que eu vou falar, da gente repetir, repetir, para isso não acontecer de novo, é a pura verdade, a história do judaísmo. O judaísmo, como um todo, ele não tem lugares de visitação, como tem igrejas, como tem outras questões, mas a gente preserva nas festas e nos momentos datas e momentos e sofrimentos. Estas são as festas e as comemorações judaicas. Então isso é muito importante, mas não são todos que passam por aquilo que sentem na pele o desejo de abrir isso para a vida e para a família que eles transformam e que eles constituem a partir do momento que eles deixaram aquilo para trás, embora isso nunca vai ser deixado para trás. Ela nunca, a gente pode ter essa ideia de nunca ter passado um dia na vida dela sem pensar ou qualquer coisa, mas existem pessoas e pessoas para a gente entender. Então, algumas pessoas a gente conhece que fazem disso a vida, como eu disse, de perpetuar essa história e outras não. A Elaine faz uma colocação que é muito importante aqui, que ela fala o seguinte, acho que nunca foi tão importante educar. Lembro bem, anos atrás, de ir ao cinema assistir 12 anos de escravidão. Não sei se é esse o nome, eu também não sei, Elaine, qualquer coisa coloque aqui. E vi jovens rindo, rindo da tortura vivida pelos escravos. Desse momento até hoje, tenho visto muito esse tipo de atitude. A gente tem também essa questão da banalização, essa questão da brincadeira das fotos no complexo Auschwitz-Birkenau, como a Anne falou, e como a Marina falou, essa questão da importância de ter um museu no meio de uma cidade. A Anabella faz uma colocação aqui e que eu acho que vale a pena a gente ir já caminhando para o final. Deixa eu voltar aqui. Muito importante esse museu, ainda mais nesse momento polonês, com o presidente de direita e negacionista. Não é isso, Anete? Sim, isso é muito importante. Aime coloca, eu vi um vídeo há um tempo que a pessoa realmente quase não conseguiu achar os restos do gueto de Varsóvia. Sim, é isso que elas colocaram, Aime, que isso foi um trabalho de anos com pesquisadores e tudo mais para você ver que a Anete foi achada pela Bárbara no Facebook e aí você tem um trabalho de equipes de arqueólogos, de antropólogos, de historiadores. Exatamente. E era, a Marina coloca, muito difícil antes do museu existir, exatamente. Então você dá uma concretude e o que a gente fala é muito, quando a gente faz palestras e quando a gente trabalha com esse assunto não só aqui no Labô, mas no IBI, em tantos outros lugares de estudos acadêmicos desse assunto, como a gente tem aqui no Labô, não é uma instituição judaica, mas é uma instituição de estudos acadêmicos, a gente faz a questão da concretude. O que é essa concretude? É muito, vamos dizer assim, simples, entre aspas, a gente falar, olha, houve um gueto, o levante do gueto foi assim, as pessoas morreram assado, as pessoas sobreviveram assado, o complexo Auschwitz-Birkenau é isso, as pessoas morreram aqui, vá ver o pianista, vá ver a lista de Schindler, vá ver isso. O cinema é uma coisa, mas estarmos aqui e a gente ver efetivamente esse tipo de museu e termos esta visão e discussão nos grupos é importante para a gente mostrar para a sociedade que é isso mesmo o que acontece. A gente, enfim, é muito importante, Elaine, o museu é a concretude, exatamente, não só o museu como essas aulas. Fala, Marina, pode falar. E só para adicionar, o movimento da minha avó começou com pesquisa, isso acho que não foi falado, porque é tanta coisa para falar, mas na verdade começaram a escrever muitos artigos acadêmicos sobre os artigos da minha avó, a gente viu isso acontecendo, não é mãe? Mas todos em polonês e pesquisas acadêmicas e tal, então era difícil, pelo menos para mim, para entender, começou aí, começou na academia. em polonês, que dificulta um pouco quando é polonês, gente, não é uma coisa tranquila, né? E aí, por fim, e aí também tem uma outra novidade, que vai ter um monólogo, vai ter uma peça de teatro sobre a vida. Ah, eu não falei. Por favor, gente, que agora me deu até um negócio, falem. Ela não falou, fala, mãe, fala. Não, eu fui contatada pelo teatro polonês, se eu permitia que a vida dela fosse representada, fizessem uma peça falando da história dela e que vai ser apresentada, eu acredito que em novembro, por aí, em Varsóvia, teatro polonês, quer dizer, até me mandaram o nome das atrizes, uma mais jovem, outra mais velha, para fazer o papel dela, quer dizer, eu falei que, assim, vieram com muito respeito, sabe? Sim. pedi a minha autorização, eu falei que eu daria, contanto que eu lesse antes o script e tal, então estamos aguardando, quer dizer, é uma coisa que está atingindo patamares que eu nunca na vida iria imaginar. Como a Marina falou aqui no chat, as pesquisas, o museu, o grafite, o teatro, olha a importância de tudo isso reexistir no mundo de hoje, exatamente, no que a gente passou aqui no Brasil, no que a gente passa, a gente entende de pesquisas de antissemitismo, a gente está atingindo números, atingiu já no Brasil, números que nunca tinham sido atingidos antes, de tristeza, de atos antissemitas, então, precisa se colocar, a gente tem uma, e eu acho que eu vou encerrando, e vou passar finalmente a palavra para a Nete, falando que tem uma palavra no judaísmo, que o judaísmo é uma religião de ação, exatamente, estritamente, uma religião de ação, diz o meu querido rabino, filósofo, teólogo, Abraão Yoshua Heschel, que caminha aqui, atrás de mim, ao meu lado. Heschel, quando foge de Varsóvia, ele foge de Varsóvia, ele consegue, toda a família morre, ele era professor, ele estava defendendo o doutorado, ele não consegue defender, ele foge, ele estava estudando em Frankfurt e tal, e ele vai parar nos Estados Unidos, depois de muitas questões, e faz a vida lá, depois de toda a família morrer em Varsóvia. Muito bem, e ele fala exatamente que o judaísmo é uma religião de ação, ação perante o mundo, o que você faz perante o mundo, não é exatamente o que a gente, às vezes, o que a gente pode fazer, não é sair na rua num piquete fazendo uma greve geral, mas fazer essas pequenas ações como a gente está fazendo aqui, o que é possível da gente fazer, é mostrar a exposição da Estefânia, é mostrar a exposição do Pauline Museum, e alertar aqui a gente passou, quase 50 pessoas passaram aqui e nas redes do Labô, porque eu acho que é isso, a gente ter esses momentos de ação, seja num grafite, numa peça, numa aula sobre o assunto, porque ninguém pode esquecer, porque a gente sempre está com esta sombra nas nossas costas. Anete, você quer falar mais alguma coisa? Eu queria agradecer, eu acho o trabalho da Andréia fantástico, e foi ela que me propiciou que eu pudesse divulgar tudo isso que a gente passou, que a gente viu, o Flávio e a Bia estão aí, que estavam junto comigo lá na Colônia, a Gisele, uma querida, que foi a nossa guia na Colônia, que é uma brasileirinha que mora lá, então, e tudo isso é uma emoção muito grande. Obrigada. Eu agradeço a Nete, Marina, toda a família, todos vocês, amigos e famílias, e Annelise, e Juliana, por carregarem com a gente as pesquisas de judaísmo que vem desde Ciências da Religião da PUC e Cupondé, que é por isso que a gente estuda aqui também, e pedir desculpa para a Nete, porque sempre vai, por mais lindo que seja para a gente, é algo muito emocionante e muito difícil não te ser emocionado, então, Nete, eu te agradeço e peço desculpas ao mesmo tempo, porque eu sei que isso não é fácil, então, eu queria que a Nete fizesse uma aula todo mês, mas eu não posso fazer isso com o coração dela, gente, não dá, não dá, não dá, não dá, então, todo mundo aqui agradecendo, emocionante, Vera, Beth, obrigada, Nete, pela coragem e doação, a Alice, obrigada, Nete, por compartilhar tantos afetos, a Flavinha, que bom que deu tudo certo para a exposição, a Nete, a Raquel, muito obrigada por esse momento tão emocionante, essa divulgação é fundamental, de modo especial nos dias atuais, a Mira falando obrigada por você contar e emocionar, a Pauli, muito obrigada, Labô, enfim, todas as outras colocações que vocês fazem aqui, eu agradeço, esse vídeo vai para o Labo Lecture, para o nosso site, e a gente se vê na próxima, e vamos continuar nessa batalha, porque é isso que a gente estuda, é isso que a gente faz, é isso que a gente tenta alertar os outros, né, obrigada, gente, boa noite, obrigada, 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 Obrigado.